No asfalto, ficaram as marcas da frenagem. O sapato da vítima ficou jogado em meio ao mato. Fabrício Alves de Souza morreu após se envolver em um acidente durante a madrugada, no Ramal dos Cocos, em Vitória do Xingu, interior do Pará. De acordo com a polícia, a vítima transitava sentido Altamira a Ramal dos Cocos, quando tudo aconteceu. Segundo informações repassadas à nossa equipe, o motociclista seguia nesta direção. Quando, ao chegar aqui, neste ponto, na cabeceira da ponte, não percebeu o desvio e acabou passando direto. A moto em que Fabrício estava ficou submersa no Igarapé. De acordo com o Departamento Municipal de Trânsito, a falta de sinalização e iluminação pública no trecho pode ter ajudado nas causas do acidente. O corpo de Fabrício Alves de Souza foi recolhido e levado para o Instituto Médico Legal, em Altamira. O Demutran retirou o veículo de dentro do Igarapé. Estamos abalados. Meu filho também, já falei com ele lá em Altamira, no Bonanza, está abalado. Minha esposa aqui, que nem volto a falar, um profissional, nota 10, pessoa ímpar. Ontem à tarde ainda conversei com ele, ele ia vir deslocar aqui para o Ramal, um aniversário conhecido dele. E eu falei, toma cuidado, que as estradas lá é perigosa, tem muito buraco, época de chuva. Dei essa atenção para ele, mas infelizmente aqui não tem sinalização direita, aconteceu essa fatalidade aqui com a gente aqui. Rogério, além de patrão, também era amigo da vítima e conta que ficou abalado ao receber a notícia. O moto que ele acidentou, inclusive, é da empresa, que ele era uma pessoa de confiança, que não foi encarregado. Excelente pessoa. Fabrício era natural do estado da Paraíba. Ele trabalhava como encarregado em uma construtora em Altamira, onde já morava há cerca de quatro anos.